Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite. O homem invisível vai entrar em ação. Vamos aqui da Start. Pô, se você está passando arrom, o telefone nem acende a tela. Como é que pode isso? Como é que você está enxergando isso? Sei lá, vamos ver o que vai dar. Ó, tela pretinha e está instalando arrom, bem bonito e bem gostoso. Papai Pepeper, tamo junto. É pra isso garoto, aqui ó. Cadê a tela preta? Olha, olha, apareceu. Acende a tela de novo aí, ó. Depois eu ensino as maracutaia, tá bom? Tamo junto.